Nesta sétima edição do AMEC, da AES Business School, retiro, por um lado, o acesso a estas pessoas da área, do setor, sejam de empresas privadas, de entidades públicas, de associações do setor, o acesso ao seu conhecimento, aos seus pontos de vista, as histórias que às vezes são contadas e que não sabemos no nosso dia-a-dia e, portanto, é tudo conhecimento muito valioso. Relativamente aos meus colegas, ganhámos muitas relações de networking, claro, o facto de conhecermos outras experiências, como é que outras empresas trabalham, o próprio percurso dos colegas e as histórias que contam são uma mais-valia e são enriquecedoras, para não falar nas relações que ficam. Portanto, ficam relações, estou seguro que, tanto ao nível pessoal como ao nível profissional, vão ser muito úteis nos próximos anos, nos próximos 20, 10, 20, 30 anos. As minhas expectativas foram claramente superadas. Tinha, por um lado, a expectativa de ganhar um conhecimento mais transversal da área de energia e esse claramente foi obtido. Ter acesso a conferencistas que são de alto calibre e ouvir da parte deles os pontos de vista desta área e também fazer networking, que também faz parte destes programas e contactar com pessoas de backgrounds diferentes, de áreas diferentes, foi muito interessante. Trabalhámos muito a área de energia, claro, e de forma muito transversal, desde o tema do petróleo e exploração de petróleo e refinação, até toda a cadeia de valor de eletricidade, passando pelos biocombustíveis, combustíveis sintéticos e hidrogênio. Portanto, muitas competências no nível técnico da área. E, por outro lado, também o cunho da AES relativamente a competências como liderança, gestão, marketing, análise de investimentos, que também foi muito interessante. Comendo o amigo da AES.